Essa é mais uma paródia do Oxi que viaje, já vai deixando o seu like Isso é um absurdo, tá aumentando tudo Pra sobreviver parceiro aqui, saiba que o povo tem que ser É rico, o gás só tá subindo Fui comprar uma carne e o meu dinheiro não deu Vou correr pro agiota não poder me ver Já vi você e vou levar a sua TV Paguei o aluguel da casa, sua luz vai ser cortada Eu vou pro bar porque minha vida tá sem graça Me faltava essa, eu pisei na merda Seu caderno tá lotado, me paguei pra tomar essa Espera, seca, acho que tem uma moeda O meu bolso tá furado, a minha vida é uma tragédia Se você gostou dessa paródia, já vai deixando o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag abaixa o preço Tchau 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 Tchau